o salve seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estarei jogando pela primeira vez Hunter Assassin um jogo e atualmente de graça na pre-store é dá para você jogar tanto no celular quanto em outros dispositivos logo aqui tem que derrotar esses guardas eu acho tem que tomar cuidado com eles e se alguém me ver eles atiram então e tem muito problema se eles acabaram me atirando a um tava bem aqui e não me viu tá ótimo eu vou apertar mais uma ó vou vim aqui fazer double kill, double kill, ah não deu por isso que é importante eles acabassem se separando né vamos dar um spin tá, está articulando agora a gente vai vir aqui ó, do Ace, para o próximo isso e ali também não gruda, tipo se você clicar ali no inimigo ele não vai direto aí você tem que ir guiando ele para poder acertar o inimigo agora tem três inimigos para a gente delatar, aqui vai ser o primeiro os outros nem íntimo o low life, pega chave ou complete, colete agora tem quatro inimigos desvinculado uma beleza nossa ele não me viu vai ficar aqui na Spray vem aqui pegar chave vamos ir fazendo double kill ó, entrou aqui pronto fácil completed ganhei as três chaves vamos ver o que a gente consegue só a gema não, obrigado vamos continuar é start game start game não 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 é não Vamos tentar mais uma vez. Você conecta os pinos juntos para produzir o melhor... Ok, daí logo em seguida a gente vai iniciar mais uma e eu quero ver se eu liberar isso aqui. Qual pregred a gente vai fazer com o nosso cara aí. Nossa. Hummm... Beta Edge. 300 Esmeralda. Handle no Luke Handle. Vamos ver o que a gente vai pegar. Pin de vida e velocidade. Ganhei de 10 de velocidade. Mas já tá ótimo né. E é um premiums... Não. É um normal ó. Mas tá ótimo já. E ele é bem mais rápido. Pega aí. Nem vi o cara chegando ali. Acabei clicando em um lugar errado. X... Agora eu volto aqui. Fiquei de novo. Fiquei de novo. Nossa essa luz dói bastante. Pronto. Ah, creio que ele sem querer exibiu a minha... Mas não tem problema. Eu nunca vi esse tipo de noob. Vamos tentar de novo. Você conecta os spinos juntos para produzir a melhor equipe. Você tem que calcular quantos spinos que você precisa para cada grande spinos. E o dano que os spinos vão inflar para o grande boss. Você tem um braço de lizard? Então, tenta. Você está mal na matemática? Continua escrolando... ... ... Ah, eu não queria pegar, né, mas... Consegui pegar ali um novo Assassin, mas tá, né, foi de um anúncio, então... Se eu olhei pra cá, me durou... Bem fácil. Agora vamos lançar nesse aqui. Vamos lançar esse aqui. Vamos lançar esse aqui. Nossa, fiz double kill, double kill e double kill todos. Vamos lançar esse aqui, né? Vamos lançar esse aqui. Então, vamos lançar esse aqui. Aqui vamos lançar. Vamos lançar isso. O que é isso?